Muito boa tarde a todos, muito obrigada por se juntarem em mais este encontro com o GT de Públicos e Audiências. Esta é a terceira sessão deste conjunto de partilhas que este GT está a fazer com outros grupos de trabalho da SOPCOM e nesse sentido e desde já eu agradeço muito e também em nome da Marisa Torres da Silva esta partilha com o GT de Cultura Visual e também de Comunicação Política e a sessão de hoje conta com duas comunicações que são asseguradas pela Ana Cristina Pereira e também pelo Ricardo Moraes. Nós iremos iniciar a sessão precisamente com uma comunicação da Ana Cristina Pereira, um estudo de recepção exploratório, alteridade e identidade na ficção cinematográfica em Portugal e Moçambique e eu queria aqui só fazer e antes mesmo de dar a palavra a Ana Cristina Pereira, queria fazer uma nota biográfica que também nos parece bastante importante. A Ana Cristina Pereira é investigadora de pós-doc no Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra, é membro do projeto The Oddrink, a Ana Cristina Pereira é também doutorada em estudos culturais pela Universidade do Minho, tem como principais interesses de investigação o racismo, a identidade social, as representações sociais e a memória cultural, em particular no cinema. Isto tudo numa perspectiva pós-colonial e interseccional. Entre 2017 e 2019 foi também investigadora do projeto à margem do cinema português, um estudo sobre o cinema afrodescendente produzido em Portugal e é ainda na atualidade investigadora colaboradora do SEX, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. E com isto eu daria a palavra a Ana Cristina Pereira. Muito obrigada Maria José, boa tarde a todas as pessoas presentes e muito obrigada ao GT Públicos e audiências por esta iniciativa e pelo convite que é extensível à Maria Torres da Silva, Marisa Torres da Silva, para estar aqui presente. Eu vou já começar por partilhar o meu ecrã. Penso que está bem assim, certo? Como o título desta comunicação indica, eu vou apresentar um estudo de recepção exploratório que faz parte de um estudo maior que recebeu por título Alteridade e Identidade na Ficção Cinematográfica em Portugal e em Moçambique e que constituiu a minha tese de doutoramento. Nesse trabalho pretendíamos compreender as representações identitárias recíprocas veiculadas pelo cinema ficcional em Portugal e em Moçambique ao longo do tempo e temos aqui recíprocas, entre aspas, como facilmente percebem as relações norte-sul e também a história colonial entre os dois países, condicionam aqui um bocadinho e também a reciprocidade. Portanto, toda esta reciprocidade não recíproca também é objeto de estudo ao longo do trabalho, como deve ser. O segundo objetivo seria perceber se o cinema contemporâneo propõe imagens alternativas do outro africano ou europeu, consoante o lugar de produção dos filmes. E, por último, queríamos perceber como são negociadas as representações propostas nestas obras por públicos contemporâneos em ambos os países. E é esta terceira parte do estudo que eu hoje vou partilhar convosco. Vou procurar não ser muito académica, no sentido de evitar as referências e também uma certa reflexão pessoal, porque podemos fazer isso depois na discussão. Se eu me envolvo demasiado nas teorias, não terei tempo em 20 minutos de apresentar o estudo que é longo, apesar de tudo. Neste estudo de recepção foram, foi constituído um corpo fílmico com seis filmes, três fitas portuguesas, O Tabu, um filme de 2012 de Miguel Gomes, Caval Dinheiro de 2014 de Pedro Costa e Ivone Kane de 2015 de Margarida Cardoso e também com três filmes moçambicanos. O Jardim do Outro Homem de 2006, um filme de Sol de Carvalho, O Último Voo do Flamingo de 2011, um filme de João Ribeiro e, por último, Virgem Margarida de 2012 de Licínio Azevedo. Eu quero começar por dizer que a relevância deste estudo prende-se também, espero que não só, mas também com a sua raridade, porque os estudos de recepção no cinema ou de cinema continuam a ser muito raros e pouco exaustivos, sobretudo estes estudos com uma componente etnográfica. E este fenómeno não é específico de Portugal, porque quando a recepção conseguiu ser entendida como uma área de estudo relevante, a televisão tomou quase todo o espaço deste campo de estudo. Podemos depois também, no final, refletir em conjunto todos um bocadinho sobre isto. A verdade, e isto digo só para abrir o apetite a esta discussão, é que depois de empreendido o esforço deste pequeno estudo exploratório, eu percebi que a marginalização dos estudos de recepção em cinema tem componentes que não estavam descritas nos trabalhos que eu li sobre o assunto. E prendem-se com a dificuldade que é, de facto, fazer estudos de recepção sobre cinema, porque implicam encontrar espaços, ter redes. Normalmente um estudante de doutoramento, como era o meu caso, não consegue ter os meios que lhe permitam, e eu passo a ler para não me esquecer de nada, criar os grupos, fazer as mostras, promover as discussões, observar, gravar, filmar, transcrever os dados e ainda fazer a análise de tudo isto de forma minimamente aprofundada. Além disso, o ideal seria também ver, voltar a ver e discutir os mesmos filmes com os mesmos grupos, para se perceber a evolução da discussão e a influência da discussão nas audiências. Claro que isto torna-se muito difícil num projeto de doutoramento. Mas como eu comecei por dizer, apesar de todas estas limitações, este empreendimento foi foi particularmente fértil. Passando a apresentar mais profundamente o estudo, os seis filmes foram mostrados e discutidos com públicos não especializados em cinema, em diferentes contextos sociais e culturais, e também abrangendo um leque etário alargado, tanto em Portugal como em Moçambique. Colaboraram neste estudo 753 participantes, 273 em Portugal e 480 em Moçambique. Esta diferença do número de participantes entre os dois países é compensada pelo facto da porcentagem de contribuições verbalizadas ser maior nos grupos mais pequenos, que eram os portugueses. E resta-me dizer que a aproximação aos resultados das discussões é, ela própria, neste estudo, uma aproximação discursiva. E assim, a própria análise se constitui como um discurso sobre o discurso dos participantes. Sendo que aspectos diferenciadores, entre eles tais como raça, género, classe social, idade ou outros, são introduzidos discursivamente na análise. Ou seja, os eixos de análise não são criados a partir destas categorias atribuíveis aos participantes, mas são aspectos importantes a considerar na análise crítica do seu discurso. E tentando já começar a responder à questão, eu vou tentar dar apenas alguns exemplos, claro que são muito mais e o discurso sobre eles também é muito maior, mas, por motivos de tempo, darei só um ou dois exemplos de cada coisa que digo. E algumas nem sequer darei exemplos, porque prefiro dizer do que dizer menos. Mas podemos falar, no fim, sobre os aspectos que não estão exemplificados. Numa primeira aproximação aos filmes, os participantes preferem os filmes dos seus países. E isto não acontece porque tenham uma relação com o cinema nacional, mas porque, sendo ambos os países produtores periféricos, se percepcionam mutuamente como incapazes. E, deste modo, na aproximação aos filmes, os portugueses mostram-se mais disponíveis para ver e discutir filmes portugueses do que filmes moçambicanos, e os moçambicanos, por sua vez, mostram-se mais disponíveis para os filmes moçambicanos do que para os portugueses. É de referir que os filmes não foram propostos simultaneamente, e sim em dias separados e a grupos diferentes. Portanto, a tendência generalizada para preferir os filmes nacionais não surge por comparação a um filme específico moçambicano ou a um filme específico português. Contudo, registra-se esta maior disponibilidade para os filmes nacionais do que para o filme do outro país em causa. Paradoxalmente, em ambos os países, grande parte dos participantes revelaram que vêem, sobretudo, cinema feito nos Estados Unidos da América. E confessaram também que não estão muito habituados a ver cinema nacional, do qual não gostam particularmente. Em alguns casos também, em ambos os países, os participantes mostraram-se surpreendidos por poderem gostar de um filme nacional. Se a diferença de interesse não radica numa relação forte com o cinema nacional, qual será a razão deste desinteresse mútuo pela cinematografia estrangeira proposta? Diz-nos o Rogério, da Universidade Pedagógica, o Fundo de Gestão Ambiental em Moçambique, que eu agora tenho que tirar aqui isto, que sobre o último voo do Flamengo. Gostei do realizador, ou o realizador, ou as pessoas que fizeram o filme. Eu acho que não acreditava que em Moçambique poderia-se fazer filmes que poderíamos assistir e gostar. Pelo menos eu gostei do filme, e é louvável. Se continuássemos a fazer filmes desse género, acho que poderíamos ir avante. A Maria da Luz, da Universidade do Minho, do primeiro ano de arquitetura, sobre o mesmo filme, diz Eu acho que lhe falta maturidade. Tem um bom argumento, mas é um bocadinho imaturo. Tanto Portugal como Moçambique constituem centros de produção periféricos no contexto de produção cinematográfica mundial. Este facto pode ajudar a explicar que sejam vistos como incompetentes e incapazes reciprocamente, e também que os públicos internalizem uma visão negativa das cinematografias nacionais. Os participantes portugueses parecem não acreditar que em Moçambique se possa fazer cinema que os interesse, por falta de acesso aos meios de produção neste país e por falta de conhecimento. Há, no entanto, alguns participantes que demonstram curiosidade por um cinema de uma realidade diferente. Depois do visionamento das obras, acusam-nas com alguma frequência de falta de profissionalismo, produção amadora ou falta de maturidade. Suspeita-se que a forma crítica como se olha para as produções moçambicanas decorre de uma ideia partilhada sobre a África e sobre a falta de conhecimento técnico no continente que é anterior e independente das obras. Por outro lado, os participantes moçambicanos parecem partir do princípio que os filmes portugueses serão chatos, lentos, muito intelectualizados e sem ação. Eu vou deixar entrar aqui mais alguém. Os filmes feitos pelos antigos colonizadores não despertam a curiosidade do público moçambicano que imagina que não se irá rever nas histórias dos filmes e, curiosamente, alguns participantes consideram também que os portugueses não terão conhecimento técnico para fazer bons filmes. Não está a mudar? Pois não. Estranho. Está. Já está. Passando à próxima categoria de análise, de que maneira dialogam os públicos com as representações da autoridade veiculadas pelos filmes? Nos filmes portugueses, os participantes moçambicanos percebem uma tristeza e uma rigidez que consideram portuguesa e que, por vezes, atribuem à culpa de colonizadores. Por outro lado, identificam-se com os personagens negras. Geralmente, mas não sempre, mais cuidadosos nas palavras, os participantes portugueses recorrem em estratégias discursivas múltiplas para poder expressar ideias racistas e colonialistas sem aparecerem socialmente como tal. Em Moçambique e em Portugal, os participantes nas discussões resolveram as questões sociais, políticas e económicas levantadas pelos diferentes filmes como questões identitárias. E em ambos os casos, os participantes colocaram-se face a um ou outro, perante o qual se definem por oposição. Em termos práticos, ambos os públicos reproduzem com frequência os estereótipos conhecidos, de um lado, os negros, alegres, sexuais, submissos ou preguiçosos, etc. Do outro, os portugueses ou europeus, frios, irtos, sem emoção, racionais, individualistas, ambiciosos, etc. Vejamos só alguns exemplos. A Alda, técnica de cinema de Maputo, sobre tabu, diz-nos. Eu entendi que elas são infelizes. Na minha opinião, elas são infelizes. É a imagem que eu tenho dos portugueses. Não sei. Penso que são assim, muito irtos, muito rígidos. E ela é racista. Penso que o filme mostra mesmo o que os portugueses são. Nem todos, não é? A Ana, da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto, sobre o jardim do outro homem, diz-nos. Eu acho que faz parte da cultura deles. Não sei. A raça negra vê-nos como pessoas que têm dinheiro. E depois tentam-se aproveitar. Porque é uma questão de sobrevivência. Acho que eles já são mesmo assim. Eu tenho um familiar que vive em Moçambique. Não sei se é em Moçambique, se é em Angola. Sei que é lá, perto da África. E sei que há afrodescendentes que têm muito medo de brancos. E há outros que não têm, que são capazes de assaltar isso. A minha prima, que está lá a morar e a trabalhar, tem que andar sempre com o guarda-costas atrás. Numa discussão aqui, não selecionei só um contributo, mas uma pequena conversa, uma pequena discussão entre o grupo, sobre o Cavalo Dinheiro de Pedro Costa, que é um filme em que a personagem principal é um homem velho e doente. Isto é importante para quando lermos o diálogo. É um filme onde não acontece sequer um beijo. É um filme ausente de sexo. Mas diz-nos o António. O povo cabo-verdeano conhece mais ou menos. E eles são muito... É assim... É um clima perfeito. Aquilo em Cabo Verde é fantástico. Quase não chove. A Maria responde... A seca é maravilhosa. E todos se riem. O António diz... E todos os povos que têm muito calor, usa-se pouca roupa e... São povos muito quentes, muito... O Mário diz... Muito quentes. É isso. E o António continua... Os cabo-verdes, pronto. É isso. São muito sexuais. Pronto. O Mário. É isso. E o António... É a ideia que eu tenho. Pode estar errada. Também não estou aqui. Eles não têm... Se calhar não têm o peso que nós temos. Os complexos. E até é um povo religioso. Eles são quase todos católicos. E o Mário. Mas não têm, se calhar, aquele pudor que nós temos. Continuando... Que diálogos se estabelecem com a memória do colonialismo a partir dos filmes visionados? Em Portugal registra-se a convivência de um discurso crítico, com expressões de influência luso-tropicalista e outras, abertamente racistas, que respeitam lógicas colonialistas sobre as relações branco-negro, explorador-explorado, bem como as desconfianças e os absurdos por elas instituídos. Em Moçambique, englobando as discussões sobre filmes portugueses e moçambicanos, os participantes, sem medo nas palavras, colocaram-se perante um outro, branco, português, racista, colonialista ou simplesmente mal, e lado a lado dos outros povos colonizados por Portugal. Em Portugal, independentemente de se tratarem de discussões sobre obras portuguesas ou moçambicanas e a par com uma grande dificuldade em conversar sobre temas como colonialismo ou racismo, indicando que são assuntos delicados e mesmo fraturantes na sociedade, registra-se um enorme cuidado por parte dos participantes para não reproduzirem um discurso que possa ser considerado racista ou colonialista. Esta dificuldade não desaparece nos grupos com grau académico mais elevado e decorre da difícil convivência deste discurso crítico com as expressões de influência luso-tropicalista e outras abertamente racistas que, como já dissemos, reproduzem estas lógicas. Em Moçambique, englobando as discussões sobre os portugueses e moçambicanos, foi transversalmente defendido pelos participantes o facto de vivermos numa sociedade que é a herdeira das estruturas de pensamento e de relacionamento interpessoal do colonialismo. Os participantes moçambicanos parecem acreditar numa divisão da realidade em que os brancos, portugueses e europeus em geral, são frios, racionais, organizados, arrogantes, não espirituais, ambiciosos, etc., como já foi dito, e os moçambicanos são espirituais, alegres, generosos, calorosos, humorísticos, criativos, humildes, etc. Cristiano, da Universidade do Minho, do primeiro ano de Sociologia, diz A sociedade portuguesa, de certa forma, de certa forma, pronto, deve ser dos povos que melhor os aceita, porque teve uma grande ligação com eles no passado. Ora cá, agora cá, de certa forma, são um bocadinho aceitos em relação à maioria dos países. Portanto, esta ideia de que os portugueses recebem melhor e aceitam melhor a diferença do que todos os outros povos, não é? O Alberto, também da Uminho, mas de um segundo grupo, diz-nos, também há muitos imigrantes que trabalham, mas a maioria acaba por viver de esquemas. Na Esmai, o Nuno diz-nos, eu não sou nada a favor da escravatura, nem da forma como os portugueses impingiram a sua cultura e mesmo a religião, mas eu acho que o colonialismo também trouxe coisas positivas, apesar de tudo. Não podemos ver só o lado negativo. Em Moçambique, a Marieta, na Escola de Cultura e de Comunicação e Arte, Escola de Comunicação e Arte, do segundo ano de teatro, diz-nos, o filme é recente, de 2012, e puseram o negro como alguém que não faz nada como pessoa, ele não tem palavra. E depois o que acontece é que eu não sei se neste filme, quem o fez, eu faço uma pergunta a quem o fez, estamos a criticar o colonialismo com este filme ou estamos com saudades do colonialismo? E a Lisete responde, acho que é saudade, sim. E de que maneira dialogam os públicos com as representações de identidade veiculadas pelos filmes visionados? Nos filmes moçambicanos, os participantes em Moçambique têm tendência a valorizar a forma espiritualizada como é apresentada à sociedade. A espiritualidade está associada à ideia de moçambicanidade. Foi transversalmente defendido pelos participantes o facto de vivermos numa sociedade que é a herdeira das estruturas de pensamento e de relacionamento interpessoal do colonialismo, como eu já referi anteriormente. Os portugueses constroem-se por oposição a um outro português racista e colonialista e desenvolvem um discurso muito crítico, no entanto, alguns contributos expressam de forma clara preconceitos racistas. O Firmino, que é um operário do bairro da Mafalala, com 30 anos, sob o último voo do Flamingo, diz Lógico que sim, sentimos-nos representados. Lógico que sim, porque fala-se de tradição, que prevalece até hoje aqui no nosso país. Então não há nada como não acreditar. Sempre temos que acreditar. Opa! E que sempre continue, ou por outra, se for sempre para fazer bem. Eu acho que o curandeiro não é o verdadeiro. Que dizem, o próprio feitiço. Não. O curandeiro é quem cura. Curou muitos, muitos dos nossos irmãos antes de existirem os hospitais. Então já tinham os médicos tradicionais, que nós de cá chamamos curandeiros. O Tomás, um fotógrafo, na reunião online, um fotógrafo de 30 anos, sobre Tabu, diz Eu sinto-me muito dividido sobre este filme, porque ao mesmo tempo parece um elogio ao colonialismo e ao seu lado bem feitor e do nascerão. Mas o facto de a parte que nos é apresentada primeiro ser da senalidade dessa África branca e colonial personificada na saudosista Aurora destrói essa visão adoçada do colonialismo. É com certeza um filme para pensar, não para consumir. A história de um Portugal que sente saudades da sua suposta grandiosidade colonial. É a história das gerações que se dividem espantosamente nessa visão do que é a África e a quem pertence. É uma história de solidão. É uma história do peso da memória na vivência. Ana Cristina, peço desculpa. Eu vou só ler mais dois ou três minutos no máximo, está bem? É só mais um minuto. Deste modo, no desenvolvimento desta investigação, tornou-se clara a necessidade de diálogo entre os dois países. Este projeto deu um contributo humilde para a discussão que nunca foi travada sobre o passado que se imagina como um, sobre o colonialismo, sobre a resistência e sobre feridas que ao serem ignoradas não se curam. Obrigada. Muito obrigada por uma apresentação que nos interpela, não é? Que nos faz pensar muito. Muito obrigada. Vamos então passar, sem mais delongas, a palavra ao Ricardo Moraes. O Ricardo Moraes tem uma apresentação que se intitula Da política feita de imagens às imagens que marcam a política, uma análise da campanha eleitoral para as presidenciais portuguesas de 2021 e anoto ainda que o Ricardo Moraes é doutor em Ciências da Comunicação e também mestre em Jornalismo pela Universidade da Beira Interiores. Neste momento ele é docente, é professor auxiliar no IAD, na Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia e é também professor auxiliar convidado no Departamento de Comunicação, Filosofia e Política da Universidade da Beira Interiores. Faz também parte, é membro e investigador do projeto Remedia Lab, Regional Media Lab Incubator e membro do Centro de Investigação Labcom. Tem concentrado a sua investigação e também as publicações no campo do jornalismo, dos novos mídias, da rádio, da participação e comunicação política. Podemos aqui destacar que é coautor do livro Anões aos Ombros de Gigantes, Desafios Contemporâneos da Comunicação de Ciência. É também autor de diferentes artigos e capítulos em outras áreas da comunicação e nestas que também já referi e desde 2019 é co-coordenador do GT de Comunicação e Política, que como já vimos se associa hoje também a parte do GT de Cultura Visual à nossa sessão dos encontros com o GT de Públicos e Audiências. Ricardo, passo a palavra e muito obrigada também. Obrigado, obrigado Maria José. Cumprimento a todos os presentes, agradecer o convite da Maria José e da Marisa por parte do GT. Eu vou já partilhar também o meu ecrã, que acredito que já estejam a ver. Sim. E portanto, sim, neste desafio que foi aqui lançado, que no fundo era juntar aqui o GT de Comunicação Política com o GT de Cultura Visual e pensar ainda na questão dos públicos e audiências, surgiu esta ideia de pegar numa coisa que eu já tinha a intenção de fazer, que era estudar aqui um pouquinho da campanha eleitoral para as presidenciais, nomeadamente a questão dos debates, e partir um pouquinho, tentar explorar alguns aspectos relacionados com esta interseção entre a questão da política, a questão da cultura visual, das imagens. No fundo, o ponto de partida começa a perceber desde logo aquilo que foram estas eleições presidenciais de 2021 em Portugal, muito marcadas. Agora as coisas estão melhores, felizmente, mas na altura muito marcadas ainda pela pandemia. Um confinamento geral, a seguir ao período de Natal, que tinha de ser decretado, o que obrigava a um número reduzido de iniciativas, porque a mensagem que poderia passar o não-confinamento por parte dos atores políticos seria uma mensagem errada, o que levou a um reforço da importância dos médias tradicionais e dos médias digitais, uma aposta em comícios online, em transmissões nos sites de redes sociais, no fundo voltando e orientando para aquilo que também tem sido muito da política moderna associada ao digital, mas colocou também aqui uma relevância muito grande naquilo que eram os debates televisivos, tendo em conta que acabaram por ser aqui um momento quase único para ver os candidatos que normalmente aparecem na rua. E é um pouco em torno destas ideias que eu vou falar aqui hoje. Portanto, a verdade é que a televisão e a internet, comecei pela questão do consumo das notícias e aquilo que foi o consumo durante a pandemia, a televisão e a internet foram as principais fontes para aceder às notícias e a verdade é que apesar da importância que tem efetivamente o digital na atualidade, o que os dados mostram ainda é que a televisão continua a ser uma das principais fontes de notícias para uma larga percentagem de consumidores, neste caso aqui dados relativos a Portugal. Mas apesar de tudo temos que reconhecer que as práticas relativas às fontes noticiosas sofreram necessariamente alterações durante o confinamento, durante os estados de emergência e a televisão apesar de tudo ganhou nesse contexto um papel preponderante no acesso à informação e num papel maior ainda, não necessariamente a questão política, mas lá chegarei também, de uma forma geral para o acesso aos dados sobre a pandemia. E este foi o ponto de partida ver como o consumo ainda está muito dependente em termos daquilo que é o consumo noticioso ainda muito ligado à televisão. Depois é verdade que nós sabemos que a política, na relação da política com as notas médias, desde praticamente a campanha do Barack Obama, que houve uma revolução na forma de fazer campanha política, na forma de fazer comunicação política, com uma combinação praticamente única, desde essa data, entre aquilo que é a comunicação digital com aquilo que são os métodos mais tradicionais. Em Portugal, e de acordo com um estudo feito na altura pela CIGEN, a verdade é que as eleições presidenciais já de 2016, e aqui concentrando-nos só nas presidenciais, não abordando legislativas autárquicas, evidenciaram uma clara aposta em Portugal por parte dos candidatos nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, no Twitter, mas também no Instagram, no YouTube e no Google Plus, com alguns candidatos inclusive a desenvolverem aplicações móveis dedicadas a contactar com os eleitores. E depois há o caso particular do então já candidato e atual presidente, novamente presidente da República, Marcelo Gualdo de Sousa, que acabou por dispensar já na altura os autodores, deu muito pouca importância também às redes sociais e apostou também ele na EPE na altura, mas no fundo reforçar aqui que havia uma aposta já também em Portugal, naquilo que é nesta aposta nas redes sociais, nos médias digitais para fazer campanha. Mas apesar disso, este contexto era diferente, e apesar de se poder continuar a apostar nas redes sociais, havia tentado perceber qual era o papel que os meios tradicionais ainda podiam ter nesta situação de pandemia e de confinamento. Isso remete-nos para o facto daquele papel que continua a ter a televisão, não só do ponto de vista do consumo noticioso, mas também de uma forma mais abrangente. A verdade é que, como nos diz o Castelos, o principal canal de comunicação entre o sistema político e os cidadãos é o sistema da comunicação de massas e, em primeiro lugar, ainda a televisão. E a verdade também é que o ciclo de notícias de 24 horas que os canais noticiosos têm hoje em dia reforça aqui esta necessidade de ter conteúdos, e quando se fala de política e de campanha, a importância dos próprios políticos que têm para os médias. E, por outro lado, não esquecer também, como nos dizem a professora Paula Espírito Santo, a professora Feliz Galo Lopes e as colegas, que grande parte da ação política se joga nesta capacidade de influenciar as pessoas e que a televisão continua a ser ainda um canal muito importante para essa influência, apesar daquilo que nós sabemos que é hoje a influência do digital. Mas aqui remete-se para a importância num contexto de pandemia em que houve menos notícias, porque houve menos iniciativas na rua, mas houve um momento particular que não desapareceu, que foi o momento dos debates e que é até esse que eu quero chegar para fazer a análise aqui que tentei trazer para este trabalho. Isto remete-nos para, ainda nesta lógica, falar da questão do poder da imagem e de como o poder da imagem acabou por sujogar os políticos ao pequeno ecrã e passando da mensagem substantiva, não interessa quase, infelizmente, não interessa quase nunca aquilo que eles dizem, interessa se eles aparecem, interessa outras coisas que eles transmitem às pessoas. Este primado da imagem acaba por levar muito para esta capacidade de criar laços emocionais com aqueles que os veem e nesta era da videopolítica em que é a personalidade que se está a sobrepor e que se sobrepõe à substância. Por isso é que nós tivemos, no contexto português, aqui temos o primeiro-ministro, mas tivemos também outros candidatos a participar em todos um conjunto de programas que não são programas informativos, mas precisamente nesta lógica da sua personalidade vai a conhecer mais sobre a sua vida privada, a sua personalidade e de ganhar, no fundo, uma outra dimensão a partir daí. Aconteceu com o primeiro-ministro, mas aconteceu também com outros candidatos e, no fundo, a ideia é que passa a ser menos importante a substância, mais importante a aparência física, a inteligência, o carácter ou o temperamento e o estilo político e tudo isto remete para uma lógica de um performer. O que interessa é ser um bom performer hoje em dia para ganhar nesta era da videopolítica. E por isso é que depois os cidadãos parecem que conhecem muito os atores políticos, porque sabem por nós sobre a sua vida pessoal, que gostam de tocar bateria, que gostam de cozinhar determinadas coisas, mas do ponto de vista da substância e da ação política isso não existe. E, portanto, é toda esta questão que foi imposta também pela televisão, e não propriamente pela questão informativa, mas pela televisão como um fundo e pela esta era da imagem. Isto remete-nos aqui para os debates televisivos e para a importância que eles continuam ou não continuam a ter nos formatos que eles têm na atualidade. É verdade que eles continuam a ter, são considerados por muitos autores, como um espaço para privilegiar no plano da apresentação e da discussão, e de ser aqui muitos candidatos terem quase como um momento único para apresentar as suas ideias e daí tentar dar uma nova, promover determinados desempenhos. Mas a verdade é que os próprios debates, se nós pensarmos bem, acabam por ter uma certa componente de espetáculo. As televisões procuram o melhor cenário, o melhor espaço para fazer o debate, os grafismos mais cuidados, o jornalista que melhor conseguirá obter aquilo que pretendem os candidatos, e, no fundo, eles ganham, uma vez mais, estão muito dependentes e estão muito ligados a esta lógica, desta videopolítica, deste imperar da imagem. Do ponto de vista dos candidatos, também lhes interessa necessariamente porque é uma oportunidade de mostrarem a sua habilidade para o cargo, o controle, o domínio que têm sobre um determinado assunto, e depois de saberem se venceram ou se não venceram o debate, no dia ou nas horas seguintes, tudo isso é tão bem importante. E, no fundo, é pensar qual é que a importância que os debates têm ainda, e pensar que, no contexto particular destas eleições em que houve tão poucas ações de rua, tão poucas notícias, ou melhor, uma redução de notícias, pelo menos, essa é a outra parte do trabalho que eu ainda vou fazer, a importância que tiveram estes debates em particular. No inquérito que foi realizado, é verdade, já há algum tempo, num estudo, sobre aquilo que, para as legislativas, em 2005, quais é que eram as razões que mais teriam influenciado o voto das pessoas, os debates não surgem em primeiro lugar, mas surgem em uma quinta posição, à frente das reportagens televisíveis que foram feitas, ou seja, as notícias que foram feitas, os jornais que foram mais lidos, a cobertura da rádio mais feita, os tempos de antena, tudo isso, e mesmo aquilo que era lido na internet, tinha menos importância do que aquilo que era dito nos debates, e daquilo, não só que era dito, mas da imagem, daquilo que a imagem passava para as pessoas. E é precisamente, pegando nesta ideia e nesta importância que os debates acabam por ter e continuam a ter, e neste contexto particular da pandemia, eu acho que foi quase um momento único para ver os candidatos discutir, que procedi aqui a uma análise, precisamente, ou tentei proceder aqui a uma análise desses debates, e, portanto, no caso dos debates para as presidenciais de 2021, e apesar de, aqui dois politólogos, o professor Carlos Jalal, o professor António Costa Pinto, dizerem que as campanhas contemporâneas já não são campanhas de rua, e que os debates acabam por isso mesmo, por gerar um momento de televisão que é importante num contexto em que outras formas de ter tempo de televisivo são menores, eles consideram também que, neste caso concreto, e uma vez que o país estava muito marcado pela pandemia, havia uma importância redobrada que seria dada a estes debates, ainda que se soubesse que havia um recandidato, que à partida seria vencedor, e, portanto, as coisas também, esse era um fator que também iria condicionar necessariamente os debates. De acordo com os dados da CISN, nos três debates que tiveram maior audiência, existe aqui um aspecto que não deixa de ser curioso, infelizmente diria eu, mas pronto, que é o facto de existir um protagonista comum a estes três debates. Estamos a falar aqui dos debates que foram apenas emitidos nos canais noticiosos, e depois daqueles que, exatamente, depois daqueles debates que foram emitidos só nos canais noticiosos, ou seja, nos canais de 24 horas notícias, aí aqueles que tiveram maior audiência foram aqueles que contaram com a presença de Vitorino Silva. E depois, o último debate, onde estavam todos os candidatos, na verdade já não interessou praticamente a ninguém. E, portanto, eu concentrei-me nestes três primeiros debates e tentei fazer aqui uma análise do ponto de vista da imagem, apenas e só do ponto de vista da realização audiovisual, realização televisiva, e de como ela pode, muitas vezes, influenciar aquela que é a imagem que se transmite para quem está a ver esses debates. Comecei, então, por analisar o primeiro debate entre o, então, o Presidente da República, Marcelo Guilherme de Sousa e o candidato André Ventura, e aqui, para vocês perceberem o que é que eu fiz, eu fui fazer uma análise daquilo que são os planos que resultam desse debate, e tentando identificar quantos planos e que tipo de planos é que estamos a falar. E as imagens que eu trago aqui é para percebermos como temos o plano em que aparece só um de cada um dos candidatos, o plano em que aparece o candidato com o moderador, o plano onde aparecem todos, e o plano do frente a frente, numa lógica quase de confronto, do framing, de confronto, da corrida para a disputa eleitoral. E o que os resultados obtidos mostram, desde logo, é que o número de planos é superior no caso do candidato Marcelo Guilherme de Sousa, é inferior aqui no caso, na altura, do candidato André Ventura, o número de planos no frente a frente, e o número de planos de todos. Mas, ainda assim, se nós verificarmos depois a questão das percentagens, e não é pelo facto de um determinado candidato aparecer mais, porquê é que ele está a aparecer mais? E eu verifiquei também que, apesar de Marcelo Guilherme de Sousa aparecerem mais planos, a verdade é que desses planos, em termos de intervenção, e se compararmos com aqueles planos em que aparece o candidato André Ventura, o nível, as percentagens de intervenção são diferentes, ou seja, o candidato André Ventura apareceu em menos planos, mas acabou de, todos os planos em que aparecia eram planos de intervenção e não planos simplesmente em que não havia intervenção, não havia nenhuma mensagem que era passada. Procedia à mesma análise também no debate entre Marisa Matias e André Ventura, o segundo debate mais televisionado, e estas imagens não foram escritas ao acaso, para perceber também as estratégias que são utilizadas pelo candidato para capturar essa atenção do ponto de vista visual, e portanto como isso acaba por contribuir efetivamente para essa chamada de atenção e para aquela imagem que depois é transmitida às pessoas, e aqui podemos verificar que, uma vez mais, a candidata Marisa Matias conseguiu aparecer num número de planos maiores, mas se verificarmos novamente aquilo que acontece em relação às percentagens com intervenção e sem intervenção, verificamos que o candidato André Ventura continua a ser maior número de planos com intervenção, ou seja, com a oportunidade de chamar a atenção para aquilo que são os pontos que lhe interessam. No terceiro debate mais visualizado e analisado entre Ana Gomes e André Ventura, um tipo de planos que caracterizou a análise, e nesses planos verificamos aqui neste debate que o maior número de planos está do lado do candidato André Ventura, mas verificamos também que, em relação àquilo que temos vindo a apontar até agora, que é o número de planos, e se são planos de intervenção ou planos sem intervenção, continuam a ser dominante os planos de intervenção por parte do candidato. No fundo, isto remete-me para as primeiras conclusões que eu tiro deste início de análise, destes debates, do ponto de vista da realização audiovisual, e de como é que ela pode também influenciar aquela percepção que as pessoas têm sobre um determinado candidato, remete-nos para algumas ideias, e remete-nos desde logo para a ideia de que os debates caracterizaram-se como se caracterizam todos os debates e a realização televisiva pela alternância de planos, exceto naquelas que são as intervenções iniciais, verifica-se, por outro lado, um foco muito grande naquilo que é a reação, ainda que sem declarações por parte dos adversários do candidato André Ventura, portanto, a ideia é, a partir daquilo que é dito, tenta-se ver a reação, não lhe dando a palavra aos outros candidatos. Por outro lado, a realização tentou acompanhar o ritmo verbal e gestual dos debates, o que contribui em grande parte para a visibilidade dada ao candidato André Ventura, que procura a polémica, mostrando muitas vezes, e apareceu muitas vezes essa imagem, mostrando imagens do polígrafo, fotografias, no fundo, tentando chamar a atenção das câmaras para si, o que acaba por resultar, porque efetivamente a realização acaba por considerar essa atenção, e portanto, verificamos que apesar de em alguns debates o número de planos ser inferior ao dos restantes candidatos, as interrupções permanentes acabam também por influenciar a realização, que remete quer para planos de frente a frente, que acabam por ser maiores em alguns debates, em função precisamente desse interromper permanente, quer para planos gerais, onde aparecem todos os intervenientes, o que do ponto de vista da realização é aquilo que acontece quando existe mais dificuldade de estar sempre a fazer uma alternância de planos, em mostrar toda a gente ao mesmo tempo. E portanto, esta foi uma primeira análise que eu quis trazer, no sentido de tentar perceber de que forma é que a própria realização televisiva, a própria imagem, a realização audiovisual, pode influenciar, mesmo num debate, que é um formato tão restrito, aquilo que é a perceção que as pessoas podem ter do ponto de vista da comunicação política, em particular nestas eleições, e apesar de haver um recandidato, e as eleições estarem praticamente, de acordo com as sondagens, ganhas à partida do impacto que podem ter nos debates este tipo de realização, e para terminar, gostaria também de destacar, eu tinha várias imagens, escrevi três que, do ponto de vista visual, foram aspectos que se destacaram nesta campanha, e que também podemos relacionar com o primado da imagem, e da relação dessas imagens, dessa cultura visual, se quisermos, com a questão da política. Por um lado, a situação em torno do batom e dos lábios vermelhos, e da hashtag vermelho em Belém, que no fundo foi uma imagem que remete aqui para a ideia de que as imagens são capazes de sintetizar, personificar um conjunto de referências sobre os políticos ou o cenário da política, e de certo modo recuperam as testes sobre o teatro político e a política da opinião, como a partir das imagens é possível também fazer uma política da opinião. Por outro lado, como as imagens podem contribuir para ampliar o debate a camadas que habitualmente se mantinham afastadas, as apartadas da política, e foi isso que nós vimos, nomeadamente, a partir desta situação, daquilo que aconteceu nas redes sociais, e precisamente tomam o papel dos hashtags ligados a estas imagens que cumprem aqui um papel de unificar a narrativa sobre determinados acontecimentos. Por outro lado, esta imagem que marca também, na minha opinião, estas eleições presidenciais, relacionada com o confinamento de Marcelo Rebelo de Sousa e a participação no debate televisivo à distância, e no fundo, para alguém que está sempre tão próximo das pessoas e que estimula tanto o contato e que também necessariamente estas eleições mudaram tudo, no fundo, como ele, a quarentena que se autoimpôs, a mensagem que isso passou, e depois esta imagem marcante dele estar a participar num debate à distância, ele que procura muitas vezes a desintermediação, ou seja, a comunicação direta com os públicos, ainda que utilizando a televisão para esse efeito, portanto, esta é uma outra imagem que acaba por marcar, de certa forma, as eleições e a comunicação durante este período. E, por fim, aquelas que foram as manifestações e as pedras contra o candidato da extrema-direita, no fundo, aqui remetendo para a ideia da luta pela imposição da imagem pública dos atores políticos e a produção da percepção pública dos interesses e das pretensões, entendendo aqui a lógica da política no sentido dramatúrgico, em que papéis são incorporados, falas são recitadas, conflitos são simulados, ou mesmo quando não existe uma simulação, quando existe uma tentativa de aproveitamento dessas imagens para efetivamente transmitir determinadas ideias. E, portanto, este foi um pequeno contributo tentando relacionar aqui as questões da comunicação política com as questões da imagem e as questões da recepção e que eu vou continuar a explorar nesta análise que estou a fazer dos debates divisivos e da importância do impacto que eles podem ter do ponto de vista daquilo que é depois a ação dos eleitores no momento das eleições. E, aqui, algumas referências. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada também, Ricardo, e muito obrigada também pelo cumprimento do tempo. Ficamos, assim, com mais algum tempo para debate. Eu, se calhar, ia pedir primeiro ao Pedro Pinto, já que está aqui, se podia ele colocar a pergunta à Ana Cristina. Obrigada. Está sem som? Pedro? Não quer ligar o microfone e questionar? Se não, eu vou aí, eu também. Olá, tudo bem? Eu quero cumprimentar a professora Ana Cristina, o professor Ricardo Moraes. Já mandei por escrito a minha pergunta à professora Ana Cristina, e agora eu faço aqui a minha pergunta para o professor Ricardo. Sr. Ricardo, é assim, o Dostoyevsky diz que a força de uma ideia é a temperatura do seu tempo. Com relação a essas disputas, especialmente aos debates, travados pelo, então, candidato à reeleição, o presidente Marcelo, e o Ventura, você diria que essa ideia da extrema-direita, por exemplo, que é o contrário, aqui no Brasil, era a ideia desse tempo, ela não funcionou por conta de que não é ainda uma ideia forte na sua temperatura para os portugueses, e, em contrapartida, se esse capital político do presidente Marcelo, e essa performance suave dele, se isso se impõe como um valor muito forte nesses embates das imagens, especialmente, ou até mesmo contra um adversário que se propôs ser extremamente polêmico na sua performance. Obrigado, Sr. Ricardo. Se calhar eu daria, então, agora a palavra ao Ricardo Moraes, mas logo de seguida, então, à Ana Cristina Pereira, está bem? Ou podemos inverter? Ana Cristina, leste ou queres que eu leia? Eu li, eu li a pergunta. Então, vamos começar pela Ana Cristina, se for possível. Obrigada. No fundo, questiona-me se esta forma suave de apresentar o racismo tem a ver com a forma como o racismo é colocado na sociedade portuguesa, ou seja, como um não-assunto. Esta forma de falar sobre estas questões têm a ver com uma multiplicidade de heranças, entre as quais é uma herança que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial, que por toda a Europa rejeita palavras como raça, racismo, ser racista começa a ser muito mal visto. E, portanto, essas expressões vão sendo substituídas por outras, por, substitui-se raça por etnia, substitui-se, enfim, querendo, no fundo, limpar a sociedade europeia, e neste caso portuguesa, das marcas, das suas marcas racistas. No caso deste estudo em concreto, eu não posso dizer isso. Não posso dizer que as pessoas negam, em Portugal, a existência de racismo. O que as pessoas fazem é assumir que há racismo, aceitar que há racismo, mas remetem esse racismo para um outro português que é racista, que é colonialista, e que existe ainda hoje na sociedade, esse outro português antigo, sem que ninguém assuma selo. São sempre os outros portugueses que são racistas. Nunca eu. E é curioso que nunca eu e eu construo a minha identidade também por oposição a esse outro português. Eu e a minha geração, por exemplo, eu e o meu grupo, eu e as minhas pessoas, nós somos o oposto desse... Somos uma ilha num país racista. E o que é curioso é que os moçambicanos também se constroem por oposição a um outro moçambicano que é submisso, que é colonizado, que não têm voz na sua vida, que não têm possibilidade nem capacidade de se fazer ouvir e respeitar e impor socialmente, mas eles já não são assim, embora muita gente ainda seja assim em Moçambique. Nem eles, nem os amigos deles, nem a geração deles. Portanto, não só nos construímos por oposição os portugueses e os moçambicanos, mas também os portugueses e os moçambicanos perante um outro português e moçambicano. Escusado será dizer que na base destas dicotomias está a velha dicotomia colonizador-colonizado, explorador-explorado, não é? Pronto. Não sei se fui clara, mas muito resumidamente é isto que eu acho sobre a pergunta. Muito bom, professor. Satisfeito plenamente. Muito interessante. A culpa é sempre do outro. É sempre um outro. Muito bom. Muito obrigado. Eu estou satisfeito. Parabéns. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Em relação à questão... Saudar o professor Pedro. Em relação à questão, se a ideia é forte, se ainda não está na temperatura certa, eu acho que infelizmente já está na temperatura certa demais. E aquilo que revelam as eleições, os resultados das eleições autárquicas, também revelam isso. Eu acho é que... E por acaso tenho pensado um pouco nisso nos últimos tempos, porque já foram feitos vários trabalhos jornalísticos, inclusive, sobre a extrema-direita na Europa e também em Portugal, e a dúvida é sempre se... Entre aqueles que acham que não devemos falar, porque estar a falar é estar a dar a palco e exposição ao assunto, e aqueles que acham que, pelo contrário, devemos falar, porque só falando é que conseguimos construir, educar e trabalhar, no sentido das pessoas terem... perceberem o que é que está errado. E, portanto, eu diria que a ideia está na temperatura certa e pode vir a ficar pior, muito honestamente. E preocupa-me esta dualidade, muitas vezes, desta dúvida entre se é melhor falar, porque isso é da exposição, ou se é melhor não falar. E isso é algo que vive muito e que vai levantar ainda muitas questões. Por outro lado, é preciso também, no caso destas eleições presidenciais em particular, havia a questão da recandidatura, mas há a questão daquilo que eu acho que é um traço comum, e daqui, quando tivermos as próximas eleições presidenciais, espero poder confirmar esta teoria, de que os candidatos às eleições presidenciais em Portugal fazem, que é o caminho comum, de ser triado pela exposição, nos meios de comunicação, enquanto comentadores. Foi assim com o professor Marcelo. Se as minhas provisórias estiverem erradas, se estiverem certas, aliás, estará assim daqui a alguns aninhos com outros dois candidatos que estão a trilhar, um deles já há algum tempo, um outro mais recentemente, mas que estão a trilhar esse caminho. Portanto, eu acho que no caso do professor Marcelo, é um caso muito particular, foram muitos anos a fazer esse papel documentador, a criar a imagem pública que lhe interessava para depois de ser candidato, e inclusive, é como existem alguns estudos que demonstram, transformar a ideia que alguma população tinha dele enquanto líder de um partido político, e que é diferente da imagem que ele construiu enquanto documentador e agora Presidente da República, e é isso que eu acho também que estes potenciais candidatos do VTUD estão a fazer nos canais de televisão atualmente, e eu acho que nestas eleições, aliás, o debate que foi mais visto foi esse, mas também foi aquele em que mais facilmente o recandidato conseguiu desconstruir grande parte do discurso do candidato da extrema-direita, porque efetivamente há todo esse know-how, se quisermos, não só do saber-estar, a televisão, neste caso, que é importante para a questão do debate, tudo isso, e portanto, esta é a forma como eu vejo, acho que em Portugal, os meios de comunicação, e em particular a televisão, continuam a ser uma escola, se lhe quisermos chamar assim, para aquilo que depois são os candidatos, e a possibilidade desses candidatos ganharem em Portugal, nesta era mais moderna, não foi assim, quando tivemos outros presidentes da República, mas mais recentemente acho isso. Aproveito também, não sei se respondi, espero que sim, ou pelo menos não se ganha, não tem uma resposta definitiva, mas são as minhas perspectivas, e aproveitava também para pegar aqui já uma... Sim, da Carla, não é? Sim, se não te importasse. A Carla falava se era possível fazer uma análise de género destas presidenciais, para além do episódio do Batom. Bom, o episódio do Batom é infeliz em todos os sentidos, e depois é infeliz também perceber como só se falam de determinadas questões, como aquela que a questão do Batom levantou, ou seja, é preciso um estímulo para falar dessas questões, que neste caso foi um insulto por parte do candidato para se falar dessas questões, isso levanta-nos muito, ou seja, não abordamos as questões, como não abordamos a questão do racismo, muitas vezes, de forma, ou seja, por iniciativa própria, fazê-lo quase sempre de forma reativa, e isso já nos deve levar a pensar muito sobre o que é que isso quer dizer da falta de ação política em relação a muitos assuntos. E eu diria que, se quiséssemos fazer uma análise de género, podíamos pensar que o debate entre as duas candidatas foi dos menos vistos. Começava logo por aí, o debate entre Ana Gomes e Marisa Matias foi um dos debates, terceiro ou quarto, menos visto. Portanto, enfim, já diz muito daquilo que é a ideia que se tem ainda, infelizmente, também das mulheres assumirem poderes e cargos na política, como aliás revelam os dados mais recentes das eleições autárquicas, que houve uma redução das mulheres que assumem poder à frente de câmaras municipais. Portanto, acho que isso revela também o caminho que necessariamente tem sido e tem de ser feito. E para terminar, se calhar já não volto a falar, aproveito e faço-lhe uma vez, tinha aqui uma questão, uma questão, enfim, para a Ana Cristina, que tem a ver com a questão de... Eu participei num projeto, ainda era estudante na altura de doutoramento, mas participei num projeto que era... não é exatamente relacionado com isso, mas fez-me muito lembrar este projeto. No fundo, tinha a ver com... Era um projeto desenvolvido pela Universidade de Santiago de Compostela, em que eles tinham um conjunto de curtas e filmes que estavam a desenvolver em galego e a ideia era tentar perceber se essas curtas poderiam ser passadas na televisão portuguesa e se havia compreensão do ponto de vista da linguagem, mas também de outras questões, como é que nós íamos aceitar certas questões que eram tratadas, por exemplo, havia muita questão do tráfico de droga na Galiza e como é que isso iria passar em Portugal e a apresentação da Ana Cristina fez-me lembrar, para além de todas as outras questões, fez-me lembrar essa necessidade de perceber como é que poderíamos receber ou não receber um conteúdo, não só da parte dos estudantes, mas da própria parte da sociedade como um todo e dos próprios meios de comunicação, porque muitas vezes tem-se a ideia de que somos todos muito politicamente corretos, mas a verdade é que as coisas não, no fundo, nem sempre funcionam assim. E, portanto, não sei, acredito, sendo base da tese de doutramento, que o projeto seja muito maior, mas pensei que esse estudo de recepção, uma lógica de perceber se existia capacidade para em Portugal passar determinados conteúdos em meios de televisão públicos ou privados, mas de acesso à população e quais é que seriam as reações seria algo também muito interessante porque algumas das coisas que foram expostas ali podemos eventualmente pensar que são alunos, são alunos no início da sua vida académica, mas se calhar não seriam assim tão diferentes se fossem outras pessoas e isso ajudava-nos também a refletir um pouquinho sobre estes problemas que são problemas sistémicos, se quisermos, como a questão do racismo. Portanto, é mais um comentário do que uma questão propriamente dita. Queres fazer também algum comentário, Ana Cristina? Pois, comentar o comentário? Sim, os filmes, enfim, eu entendi aqui estudo de recepção na sua... da forma mais lata, não é? Da forma mais... Como é que os públicos recebem? Podia-se fazer um estudo de recepção da crítica, não é? E também é feito isso. Os filmes moçambicanos, no caso, neste caso específico, e mesmo alguns ancolanos e guineenses, vão passando esporadicamente na televisão. portuguesa. Não creio que haja dificuldade de compreender a esse nível ou de aderir a um... Vêem esses filmes as pessoas que vêem o segundo canal. Pronto. Que são sempre muito poucas. o objetivo do estudo não era tanto esse, era perceber mesmo como é que as pessoas, e não foram só estudantes, e não foram só estudantes dos primeiros anos de licenciatura, como é que as pessoas estabelecem um discurso sobre o discurso proposto pelos filmes. Isto é que é mais difícil de fazer, porque implica realmente criar grupos de discussão. De outra maneira, nunca saberemos, só sabemos o que dizem os críticos especializados nos jornais e nas revistas e os nossos amigos com quem falamos à mesa de café sobre os filmes. Muito obrigada. Mais alguém tem alguma questão ou comentário relativo a estas duas apresentações? Não? Eu tinha, pode ser. Então, um é mesmo um comentário brevíssimo e o outro é uma pergunta mais de, por nós. Primeiro, para a Ana Cristina Pereira, e eu queria saber se podias elaborar mais um pouco sobre as opções metodológicas que aqui, pronto, não puderam ser tão aprofundadas, mas que a mim me pareceu, de facto, um trabalho de uma dimensão muito difícil de executar, não é? Pronto, até pelo facto de incluir dois países, não é? E, portanto, a minha pergunta para ti era um pouco nesse sentido, se podias explorar um pouco mais a parte metodológica, como é que foram sempre grupos de discussão focalizada, não, pronto, isto era para a Ana Cristina e para o Ricardo Moraes era mais só até um comentário que é as duas ou três vezes que tu referiste mais em particular na tua apresentação sobre as audiências dos debates, quer esta última quer no decorrer da apresentação, elas são, de facto, muito preocupantes, não é? Nós daqui estamos a olhar só para os números, não é? Mas são muito preocupantes e a mim fez-me logo lembrar esta sociedade de espetáculo, não é? E também me fez lembrar um outro aspecto que esteve muito em voga, sobretudo no início da pandemia, que era esta possibilidade, algo entusiasta, de que as audiências testariam a aproximar mais do jornalismo e nomeadamente de um jornalismo de qualidade, não é? E que agora, depois ao fim deste ano e tal, nós começamos a perceber que eventualmente, não, eventualmente era uma opinião demasiado entusiasta sobre o que se estava a passar e muito referente ao início da pandemia. Pronto, e era mesmo só este comentário, daria agora a palavra a Ana Cristina Pereira. Obrigada, Maria José. Pois, a questão sobre a metodologia é sempre uma tese em si, não é? E neste caso foi realmente muito muito complexa. Eu procurei seguir uma ideia que recebi do professor Moisés de Lemos Martins nas primeiras aulas de estudos culturais que foi a ideia de traquitana. Portanto, a metodologia não é um espartilho, é uma traquitana, é uma coisa que nós vamos construindo à medida que vamos caminhando e quando já não serve uma peça põe-se fora e quando precisamos de outra acrescentamos. o que interessa é que o trabalho vá andando e que vamos conseguindo obter respostas e até conteúdos, não é? Até casos para o nosso trabalho. O problema começou logo em termos de metodologia com a escolha dos filmes. nós criamos longas metragens, criamos de ficção, portanto, fica logo uma parte da produção cinematográfica excluída e criamos, eu fiz questão que fossem filmes que tivessem estreado no circuito comercial. Portanto, filmes que tivessem sido, ou pelo menos tido a oportunidade de ser vistos pelo público não especializado, ao contrário da maior parte da produção portuguesa, que fica nos circuitos dos festivais de cinema e não chega a estrear. Mesmo assim, ainda ficámos com uma produção grande. Depois eu criei filmes que fossem já do século XXI e de preferência já da última década. Aí ficámos com menos. E depois escolhi estes três filmes que, no caso da Margarida Cardoso, por ter uma longa carreira, uma longa... Todos os filmes que ela fez têm esta relação com Moçambique e com a memória colonial e pós-colonial. E no caso do Pedro Costa a mesma coisa, mas em Portugal, em território português. E não com Moçambique, mas com Cabo Ferre. No caso do Tabu foi escolhido por ser um filme que gerou uma polémica incrível. E mesmo durante as discussões isso percebeu se é um filme que ou se ama ou se odeia. E se a relevância de um filme for medida por aí, aquele é dos mais relevantes. Depois, no caso dos filmes moçambicanos, a escolha tornou-se por um lado mais fácil e por outro mais difícil. Mais difícil porque a produção é muito escassa e na altura era mesmo muito escassa. Eu escolhi as únicas três longas metragens de ficção que existiam produzidas até 2014. No século XX. Havia outras longas metragens, mas já eram aliás, já eram do século XX. Estas eram do século XXI. Peço desculpa. depois dessa altura a produção acelerou um bocadinho, mas nas primeiras décadas foi complicado fazer ficção em Moçambique, por razões que não vou trazer aqui. Depois, foi a seguir à questão dos filmes, foi a questão dos grupos em si. Eu inicialmente tinha pensado em fazer focus groups e tinha pensado em fazer entrevistas. entrevistas a grupos focais. Rapidamente me percebi que a entrevista não era... Qual é a diferença? É que numa entrevista nós vamos entrevistar cada um dos participantes individualmente e colocar a mesma questão. Eu percebi que discussões seriam mais interessantes, portanto, lançar uma questão de deixar as pessoas discutirem de si, porque nessa interação surgiriam, assim como surgiram, outras questões e outras... A discussão evolui de outra maneira, não é como as cerejas, por assim dizer. Portanto, passei à ideia de discussões em grupo e não de entrevistas em grupo. Mais à frente, ainda em Portugal, percebi que era muito... Em Portugal foi difícil em fazer... organizar os encontros, as mostras e depois as discussões. as pessoas não têm tempo, as escolas muito menos, os professores não podem fazer, os grupos... Enfim, as pessoas mostram-se todas muito entusiasmadas. Excelente ideia, vamos ver um filme e vamos discutir. Quando chega o dia não comparecem ou não verbalizam o que pensam. Pronto, foi muito difícil. Mas fui andando devagarinho e conseguindo fazer discussões algumas vezes com muito poucas pessoas, com 15 pessoas, 10 pessoas, lá está, que dos grupos focais também não... Se fossem entrevistas também não podiam ser tantas, mas assim podia fazer. Mas pronto, fomos fazendo. E... Quando cheguei a Moçambique, a realidade é muito diferente. Foi muito fácil promover as conversas, foi muito fácil apesar de não haver nada, foi muito fácil fazer as mostras nos bairros, nas universidades, nas coletividades, em casas de pessoas. Foi muito fácil. O que foi difícil foi ter grupos pequenos. Os grupos não eram pequenos. Apareciam 30, 40 pessoas para ver um filme e eu depois não podia dizer olha, vão-se embora que eu só quero discutir com... Pronto. portanto aqui mais uma vez foi adaptado e percebi que... que valeu a pena adaptar assim porque... na realidade quantas pessoas é que vão participar ativamente nesta discussão? São o mesmo número de pessoas. Não é? Os outros ficam a ver ou a ouvir, participam de outra maneira e sempre... Às vezes até um olhar faz com que alguém diga uma coisa que já não iria dizer se não tivesse visto aquele olhar. Portanto, a participação é complexa. Daí ser importante filmar. Eu tentei filmar todas as que consegui como estava sozinha em Moçambique e tinha também uma limitação de tempo, não é? Não consegui filmar todas e pronto e fui andando assim. Depois, a terceira parte da metodologia de metodologia é a análise. Eu queria fazer análise temática e discursiva, não queria fazer análise de conteúdo, portanto, não recorri a nada de... Eu não sei se estou a ocupar muito tempo... Podia-te só mais um minuto, no máximo. A análise foi feita à unha, não é? Foi feita à moda antiga. Foi dividido por temas e depois fui lendo muitas vezes e olhando muitas vezes e acrescentando camadas com base nos autores que influenciaram esta tese, desde os autores dos estudos culturais, pós-coloniais, dos estudos de memória, enfim, da antropologia, portanto, fui buscar a muitas fontes. Obrigada. Não sei se eu... Tem na base, desculpa, isto é importante, tem na base a ideia dos autores da análise crítica discursiva clássicas, clássicos, neste caso o Theon Van Loovan e o Van Dyck. Van Dyck. Obrigada. Não sei se o Ricardo Moraes quer aqui fazer uma última nota ou... Sim, em relação ao teu comentário, só a questão porque eu acho que a pandemia em relação a tudo e não foi diferente em relação às audiências, não mudou verdadeiramente nada. Nada. Suspendeu algumas coisas e intensificou outras, intensificou algumas tendências, suspendeu algumas e a maior parte o que estava mal só se intensificou, na minha opinião, e quando não se intensificou naquele momento foi suspenso para se intensificar mais à frente, que é aquilo que eu acho que está a acontecer outra vez agora, além de que, do ponto de vista daquilo que foi a própria produção jornalística mesmo durante a pandemia, se quisermos fazer uma análise para além daqueles dados mais relacionados com o número de pessoas que estavam infectadas, etc., se formos fazer essa análise vamos verificar facilmente que também não mudou nada em relação àquilo que já eram os problemas que tínhamos de trás e a ideia de achar que as pessoas estavam mais interessadas e se tinham finalmente percebido que a importância do jornalismo mais que é meio uso dela, muito honestamente. Muito obrigada. Eu, antes de finalizarmos, deixava apenas a vossa atenção para o nosso próximo encontro, o último deste ano, no dia 24 de novembro, à mesma hora, e desta vez nós temos uma colaboração com o GT de comunicação e educação e também com o GT de jovens investigadores. E contaremos com a Patrícia Silveira, professora auxiliar também na Faculdade de Desenho, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia e também com o Simón Petrella, que é professora auxiliar convidado na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa. Portanto, isto no dia 24 de novembro, também às 14 horas, mas depois nós, entretanto, faremos a divulgação. Como terão reparado, nós estamos a gravar este webinar e iremos depois disponibilizá-lo, também depois divulgaremos nos canais habituais e, pronto, resta-me agradecer mesmo muito a Ana Cristina Pereira e ao Ricardo Moraes, foram duas intervenções excelentes, muito obrigada por todo o vosso trabalho, o público também, também agradeço muito ao público e também às pessoas que contribuíram para o debate e, da minha parte, finalizo aqui o webinar, só pergunto à Marisa se tem algum comentário a fazer, Marisa, juntou-se a nós agora. Eu só queria pedir desculpa de não ter estado presente, mas estava a dar aulas, eu gostava muito de ter ouvido as duas comunicações da Ana Cristina e do Ricardo, mas depois certamente teremos mais oportunidades para falar e, entretanto, tive aqui falhas de rede que eu nem sabia o que é que havia de fazer entrar, mas saía, entretanto, já consegui aqui ligar o acabo de rede, mas já está no fim, tenho muita pena, mas obrigada, eu penso que terá sido uma sessão muito estimulante, só tenho pena de não ter assistido. Pronto, muito obrigada a todos, muito em especial a Ana Cristina Pereira e ao Ricardo Moraes, a todas as pessoas que aqui estiveram e pronto, e até à nossa próxima sessão, está bem? Bom resto de semana a todos, muito obrigada.